Ah, então a coisa é séria, então. Não, mas você conversou com ela, você me defendeu? Oi, irmão, você não me defendeu com ela, não? Você não me defendeu com ela, não? Fofura. Você não me defendeu com ela, não? Para esse negócio de gravar, irmão. Olha aí, você vai te colocar na cadeia uma hora. Não vai, eu não faço nada de ralo. Melhor do que os drogaros que usam droga aí. E eu não estou usando. Eu estava trompando hoje. Isso aqui você passou hoje? Tem que ser. Porra, o quê? Fofo, folhece. Você é uma fofa, sabia? Sabia? Gracinha. Chegou o desenho. Nossa, que desenhão, hein? Olha, eu até iluminei para você desenhar. Hum? Até iluminei para você desenhar. Bendeza. Você é linda, sabia? Você estuda em qual escola? Hum? Você estuda em qual escola? Lá embaixo. Lá embaixo aonde? Lá embaixo da minha casa. Ah, é? Então, deixa eu mandar uma foto com você. Hum? Deixa eu mandar uma foto com você. Você fica aí. Você deixa. É só olhar para a câmera. Hã? É só olhar para a câmera. Você tira. É uma... Pequenininha. Ah, Jesus. Não sei se não sabe. Não. Tira isso. Meu Deus. Que vassoura é essa? Vixi. Tira isso aí. Alô, é do capa aqui. A TDA é o Youtuber que quer falar com você. Eu sou zueiro mesmo. Quando eu pego para zoar, vai nesse menino mesmo. E... É horário oficial. Ah, Youtuber. Vai voar agora. Agora eu vou pegar a vassoura. Ó, ó. Calma, amor. Calma, amor. Você merece, tá? Você merece. Isso é tudo que você está fazendo aí. Você merece a vassoura. Calma. Calma. Você é fora. Você é fora, bergo. Você é linda. E essa vassoura também vai ficar aqui. E você é uma lindeza, sabe? Só linda. É assim, ó. Tchau. Pequena. Fula. Lindeza. Eu estou com vontade de te apertar. Você é linda. Você é linda. Você é fofa. Eu vou ter que botar macaquinho nesse vídeo. Vou ter que botar arco-íris. Fodeu. Você é muito fofa. E eu não aguento, gente, fofa. Eu fico assim, ó. Você merece. Eu faço charco. Eu faço isso. O que eu posso fazer com tanta beleza na minha frente. Eu tenho que fazer assim, ó. Princesa. Senhora, princesa. Vou lutar ser para mim. Você vai ser minha filha. Eu sou seu pai. Você vai falar para sua mãe que você conhece um menino doido? Fofulha. Tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON